Não esquece a gente, não esquece Dijama, filho da peste, é pro Youtube Mas você não merece Canta, não Eu sou um mito demais Ei, 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 peraí Dijama, digama Oi, Dijama, digama Ei, digama Vai pra Globo No hospital Na sala de chorozinha Vai, vai No hospital Na sala de chorozinha Tô ligado, vamos lá Vai lá, ó Vai, entra, Rosário Alô Vai, vai lá Canta aí Para, vai lá Para, para, para Para, para, para Para, para, bari, bari, bari Boa da peste Uma boca de graça De lima, paga amanhã De lima De lima, paga amanhã Como aí, como aí Tomate fome Como aí É puro É puro É puro Pô, pô, pô Pô, pô Peraí, melo, melo, melo É puro Foi mal Foi mal De lima Foi mal Foi mal Tem que cantar, vai Vai, canta, canta Vai, canta, canta Vai, canta Vai Vai, canta Viver Ó